Preservação. História. Educação. Cineop. Nona Mostra de Cinema de Ouro Preto. Olá, sou a Raquel Alac, coordenadora da Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, que chega agora a sua nona edição, de 28 de maio a 2 de junho. É um evento bem diferenciado no circuito de festivais e mostras do Brasil, porque é um evento que tem como temática principal em focar a preservação, a história, em diálogo com a educação. São mais de 150 profissionais em torno dessa discussão para construir um plano nacional de preservação. Isso tudo só se torna possível porque a gente está aí com esse grande desafio dessas novas tecnologias, que é o digital, que está permitindo com que filmes que estavam perdidos fossem resgatados. Você não é a noiva mais linda do mundo e a mais infeliz. Estou achando meio comprido atrás. Por favor, quer dar uma voltinha? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Inclusive, nessa edição, a Cineop faz uma ação inédita, histórica, que é trazer para o Brasil dois filmes do nosso homenageado, o Luiz Rosenberg Filho, que é o Imagens e o Jardim das Espumas, que estavam na França, que estavam desaparecidos aqui do Brasil há 30 anos. E vamos apresentar uma coletânea dessa produção mais recente. Ao todo, são 59 filmes, entre pré-estreias nacionais e retrospectivas, sendo 19 longas-metragens, 33 curtas e 7 médias, que vão ocupar 3 espaços em ouro preto. E à noite, depois, quando acabar a última sessão, a gente tem ainda uma programação de shows. Então, é uma programação bem abrangente, intensa, gratuita, que vai transformar ouro preto em palco da sétima arte. Música